Glória a Deus, saúdo a todos com a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom estarmos aqui esta noite para este primeiro culto de oração através da Rede Brasil, culto do lar, mas nas quartas-feiras como nos templos, nós aqui também temos o culto de oração. Isto é uma bênção da parte de Deus. Estive impossibilitado de vir aos últimos três cultos do final do ano, mas agradeço as orações e agradeço também a Deus por esta oportunidade, por estar aqui, para que juntos possamos continuar cooperando com a obra do Senhor. Minha gratidão também ao nosso indigno pastor-presidente, o pastor Ailton José Alves, por me conceder esta oportunidade de poder estar cooperando na obra do Senhor, cooperando com Ele nesta grande missão que Deus lhe entregou. E agradecer a Deus pela vida do nosso pastor-presidente, agradecer a Deus por este empreendimento do seu reino, que é a Rede Brasil, que tem alcançado tantas vidas, tem levado salvação, tem levado esperança, paz, alegria, a tantos lares, a tantas famílias e só temos que louvar a Deus por tudo isto. Meus queridos irmãos, esta noite nós vamos estar meditando na palavra do Senhor e depois já teremos o segundo momento de oração, esteja se preparando, preparando o seu coração para o segundo momento de oração, mas também convidando a sua família, se você puder fazer isto, para que todos nós possamos estar na presença de Deus, orando daqui a pouquinho, em mais um momento de oração. Mas agora quero lhe convidar para lermos alguns versículos na palavra de Deus, dois versículos na palavra do Senhor, estaremos lendo no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, e leremos os dois últimos versículos. Lucas capítulo 5, versículos 15 e 16, está escrito, Porém a sua fama se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir, e para ser por ele curada das suas enfermidades. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Amém. Esta noite gostaria de meditar com os meus irmãos, com todos os que estão neste momento ouvindo a palavra do Senhor, baseado nestes doze versículos, nós queremos meditar esta noite sobre o porquê Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Existem muitos, existem muitos que são exemplos de oração. Na minha vida, eu procurei sempre me espelhar em servos de Deus, para imitá-los em tantas coisas, como o apóstolo Paulo chegou a dizer uma certa vez, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, Então, não tem nenhum erro em ser um imitador das coisas boas. Eu louvo a Deus por grandes exemplos que eu tive de oração na minha vida, até porque nós somos de uma igreja que teve o privilégio, a bênção da parte de Deus, de ser escolhida para ser o berço do grande trabalho de oração, que é o círculo de oração. Não só aqui no estado de Pernambuco, mas em todo o Brasil, e até em várias partes do mundo, existe hoje o trabalho do círculo de oração, mas que começou aqui, no ano de 1942, no dia 6 de março, ali na congregação, em Casa Amarela, nossa irmã Albertina, serva de Deus, que tive o prazer de conhecer, de algumas vezes ir com ela ao círculo de oração, na minha infância, na minha adolescência, tive a oportunidade de ir com a irmã Albertina, para o círculo de oração em Casa Amarela, e passar todo o dia ali orando com ela, e com aquelas servas de Deus, de maneira, meus irmãos, que nós somos privilegiados, abençoados, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, recebeu de Deus, esta bênção, de ser o berço, de ser a origem, a fundadora, do círculo de oração, que hoje existe, em todo o mundo, este trabalho, e 2022, é o ano dos 80 anos, do círculo de oração, glória a Deus, que começou, aqui no nosso estado, mas meus queridos irmãos, mesmo, podendo falar, de tantos servos de Deus, que são exemplos de oração, nossos pastores, homens de Deus, começaram este trabalho, em meio a tantas dificuldades, a tantas lutas, a tantas batalhas, mas venceram, através da oração, louvado seja, o nome do Senhor, romperam, todas as dificuldades, todas as barreiras, tudo que se levantou, para impedir, a obra de Deus, nossos pastores, fundadores, desta igreja, servos de Deus, que são os pioneiros, do trabalho, venceram, através da oração, e hoje a obra de Deus, está estabelecida, há mais de 100 anos, continua crescendo, continua abençoada, isto, porque, continuamos, no mesmo caminho, aleluia, o caminho da vitória, o caminho, para quem quer vencer, que é o caminho, da oração, temos um hino, na nossa harpa, que diz, Jesus, teve, completa vitória, aleluia, porque, sempre, viveu, em oração, aleluia, e muitos santos, chegaram a glória, diz o hino, sob o manto, da doce, oração, convém, continuar, orando, se em 2021, você orou, em 2022, ore, mais ainda, aleluia, quanto mais, oração, já disse alguém, mais poder de Deus, mais maravilhas, da parte de Deus, mais milagres, da parte do Senhor, glória, ao nome do Senhor, por isso, meus irmãos, nos dediquemos, mais a oração, gastemos, mais tempo, na oração, façamos, como o Senhor, Jesus, fazia, nós lemos, aqui, estes dois versículos, Lucas, capítulo 15, Lucas, capítulo 5, e versículos 15, 16, depois, de Jesus, ter curado, um leproso, e ter dito, a ele, que não, propagasse, que não, dissesse, a ninguém, que ele, o havia curado, glória, ao nome do Senhor, mas, que se apresentasse, ao sacerdote, e oferecesse, um sacrifício, ao Senhor, pela purificação, como estava, na lei, mas, não, se podia, esconder, os milagres, do Senhor, Jesus, e a fama, do Senhor, Jesus, crescia, como diz aqui, o versículo 15, porém, a sua fama, se propagava, ainda mais, e a juntava-se, muita gente, para o ouvir, e para ser, por ele, curada, das suas, enfermidades, glória, ao nome do Senhor, a fama de Jesus, fazia com que, multidões, viessem a ele, porque, ele estava, curando, operando milagres, e meus queridos, irmãos, quantos também, não tem tido, essa experiência, maravilhosa, de ser usado, por Deus, até mesmo, para operação, de milagres, Jesus, cura, Jesus, salva, Jesus, faz maravilhas, Jesus, usa, poderosamente, na palavra, tantos, os seus servos, mas, não fazem o mesmo, que, Jesus, fazia, diz aqui, que, a fama, que, se propagou, de Jesus, não, fez mudar, não, ele, continuou, na humildade, buscando, a Deus, porque, diz aqui, sua fama, se propagava, porém, ele, retirava-se, para os desertos, e ali, orava, aleluia, independente, do que, estivermos, vivendo, se Deus, abençoa, alguém, se Deus, dá nome, a alguém, se Deus, dá riquezas, porque ele, é dono, de tudo, esta pessoa, este seu servo, se quiser, se quiser, continuar, no caminho, sem errar, terá, que fazer, como Jesus, continuar, mantendo, uma vida, de oração, porque, muitos, já sofreram, grandes, desastres, na vida, porque, diante, da bênção, de Deus, esqueceram, de continuar, buscando, a Ele, se tornaram, independentes, de Deus, e aí, veio, o desastre, veio, muitas vezes, o prejuízo, para a sua vida, mas, Jesus, não, glória, ao nome, do Senhor, aqui, está, um grande, exemplo, de Jesus, para nós, sua fama, se propagava, ajuntava-se, muita gente, para o ouvir, mas, Ele, continuava, buscando, a Deus, em oração, Ele, se retirava, para os desertos, e ali, orava, como diz aqui, a palavra de Deus, isso, não só aconteceu, uma vez, no capítulo 14, de Mateus, nós, encontramos, este, esta mesma, postura, do Senhor Jesus, abra a sua Bíblia, Mateus, capítulo 14, e versículos, 22, e 23, diz assim, e logo, ordenou Jesus, que os seus discípulos, entrassem no barco, e fossem adiante dele, para outra banda, enquanto, despedia, a multidão, e despedida, a multidão, subiu ao monte, para orar a parte, e chegada, já a tarde, estava, ali, só, glória, ao nome do Senhor, esta, foi, mais, um, foi mais um momento, este, foi mais um momento, de Jesus, procurar, ficar só, esconder, em oração, depois, e operar, um grande milagre, multiplicar, cinco pães, e dois peixes, para uma grande, multidão, e ainda, sobraram, doze cestos, mas, depois, deste, grande milagre, diz aqui, que Jesus, despediu, a multidão, e subiu, ao monte, para orar a parte, aleluia, era um momento, de alegria, era um momento, de regozijo, era um momento, de abundância, de pão, de alimento, mas, Jesus, não descuidou, ele, despediu, os seus discípulos, despediu, toda a multidão, e foi, orar, a parte, e foi, orar, a sóis, glória a Deus, meus irmãos, este, é o exemplo, que nós, devemos, seguir, ainda, em João, no capítulo 7, e o versículo 53, depois, de uma festa, não é, que é algo, que, muitas vezes, alguém, quando, retorna, está, cansado, é, quer logo, ir descansar, e foi, isso, que aconteceu, com os discípulos, de Jesus, e com os, que foram, aquela festa, dos judeus, no, a festa, dos tabernáculos, em Jerusalém, João, capítulo 7, e o versículo, de número 53, diz, que, quando, terminou, aquela festa, cada um, foi, para a sua casa, mas, o versículo, primeiro, do capítulo 8, de João, diz, porém, Jesus, foi, para o monte, das oliveiras, aleluia, glória, ao nome, do Senhor, e, meus queridos irmãos, este exemplo, deve ser imitado, por todos nós, este exemplo, do Senhor Jesus, que, ia para o deserto, para ficar sozinho, orando, subia ao monte, para orar, para buscar, a presença, do Senhor, que você, faça isto, também, ele nos deu, o exemplo, para que, nós, possamos, imitá-lo, seguir, a quem, diga, que, está escrito, em João, 16 e 33, quando, Jesus, diz, no mundo, tereis, aflição, mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo, e, há quem, complete, este versículo, dizendo, e, vós, vencereis, não é, mas, não tem, este complemento, no versículo, Jesus, está dizendo, eu venci, eu fiz, a minha parte, mas, agora, quem, quiser vencer, tem, que, andar, no caminho, que ele andou, nos passos, que ele deixou, aleluia, e, um dos caminhos, que Jesus, percorreu, e deixou, para nós, foi o caminho, da oração, quanto tempo, você está orando, quanto tempo, você orou, durante o ano, de 2021, quanto tempo, você gasta, na oração, todos os dias, você ora, você tem, um lugar, na sua casa, para orar, você costuma, ir ao templo, para orar, isto é necessário, aleluia, foi assim, que Jesus, venceu o mundo, e nos deixou, o exemplo, para que, nós, vençamos, também, quer vencer, ora, quer vencer, busca, Deus, em oração, quer vencer, faça, como Jesus, fez, aleluia, ele, sempre, procurava, se desprender, de tudo, e de todos, para estar, sozinho, com Deus, em oração, e ele, é o nosso, exemplo, maior, disto, mas, há outros, servos de Deus, que também, venceram, desta, mesma maneira, e se você, quiser vencer, o caminho, está, à tua disposição, oração, ora, ora, busca, Deus, aleluia, e o Deus do céu, responde, as orações, daqueles, que buscam, a ele, Jesus, não só, deu, o exemplo, orando, mas, ele, também, ensinou, sobre, a oração, no capítulo, 18, do evangelho, de Lucas, nós, encontramos, no primeiro, versículo, e contou-lhes, também, uma parábola, sobre o dever, de orar, sempre, e nunca, desfalecer, Jesus, orou, e Jesus, ensinou, também, sobre a oração, mas, ele, ensinou, também, a orar, em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5, ao versículo 13, nós, vamos, encontrar, Jesus, ensinando, sobre, a oração, ele, orou, mas, também, ensinou, a orar, como, nós, devemos, orar, vamos, aprender, com Jesus, como, devemos, orar, Mateus, capítulo 6, e versículo 5, por diante, palavras, do Senhor Jesus, está escrito, e quando, orares, não, sejas, como, os hipócritas, pois, se comprasem, orar, em pé, nas sinagogas, e nas, e as esquinas, das ruas, para, serem, visto, pelos homens, em verdade, vos digo, que, já, receberam, o seu galardão, mas, tu, quando, orares, entra, no teu aposento, e, fechando, a tua porta, ora, a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará, ele continua ensinando, o Senhor Jesus ensinando, sobre a oração, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque, vosso pai, sabe, o que vos é necessário, antes de vós, loperdides, loperdides, portanto, vós, orareis assim, pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha, o teu reino, seja feita, a tua vontade, tanto na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje, perdoa-nos, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, e não nos induzas, a tentação, mas livra-nos, do mal, porque teu, é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, amém, aleluia, aqui está, Jesus, ensinando, a orar, como nós, devemos fazer, não orar, para ser visto, mas orar, na intimidade, com Deus, aleluia, quando ele diz, entra no teu aposento, fecha a tua porta, e ora, o teu Deus, que está, em oculto, e ele te recompensará, ora, ao teu pai, que vê, que vê, o que está oculto, e teu pai, que vê, o que está oculto, te recompensará, tenha momentos, em oculto, com Deus, em intimidade, com Deus, aleluia, o Senhor Jesus, fez isto, e nos ensinou, também, a fazer, mas uma terceira, coisa, que eu gostaria, de falar, esta noite, um terceiro, ponto, desta mensagem, é que Jesus, também, orou, com os seus discípulos, ele orou, sozinho, ele, ensinou, a orar, mas ele também, orou, com os seus discípulos, quem não se lembra, aqueles que, costumam ler a Bíblia, naquele momento, de angústia, do Senhor Jesus, em que ele, convidou, os seus discípulos, para orar, Mateus, capítulo 26, e o versículo, de número 36, abre a sua Bíblia, e veja, este texto, bíblico, que mostra, Jesus, orando, com os seus discípulos, está escrito, então, Jesus, chegou com eles, a um lugar, chamado, Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além, orar, e levando consigo, Pedro e os dois, filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, e a angustiar-se muito, então, lhes disse, a minha alma, está cheia de tristeza, até a morte, ficai aqui, e vigiai comigo, e indo um pouco adiante, prostrou-se, sobre o seu rosto, orando, e dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim, este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro, então, nenhuma hora, pudeste vigiar comigo, vigiai, orai, para que não entreis em tentação, na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne, é fraca, e indo segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice, não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se, a tua vontade, glória a Deus, para sempre, mas observem, meus irmãos, que Jesus, convidou os seus discípulos, e disse a eles, no versículo 38, Ficai aqui, e vigiai comigo, e orai comigo, glória ao nome do Senhor, ele também, orou com os seus discípulos, Lucas capítulo 10, e o versículo de número 21, nós encontramos, num momento de alegria, Jesus, orando com os seus discípulos, Lucas 10 e 21, não devemos orar, só nos momentos de angústia, não, Jesus, depois de operar milagres, ele ia para lugares desertos, subia ao monte, ficava só, para orar, não podemos descuidar, quanto, a oração, a uma vida de oração, na angústia, se deve orar, mas na alegria, também, devemos orar, Lucas 10, 21, está escrito, naquela mesma hora, se alegrou, Jesus, o Espírito Santo, e disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu, e da terra, porque escondeste, essas coisas, aos sábios, inteligentes, e as revelaste, às criancinhas, assim é, ó Pai, porque assim, te aprove, naquela mesma hora, diz o versículo, se alegrou, Jesus, e orou ao Pai, orou com os seus discípulos, que ali estavam, haviam saído, para evangelizar, e quando voltaram, voltaram alegres, dizendo, Senhor em teu nome, até os demônios, se nos sujeitam, e aí Jesus se alegrou, e a Bíblia diz, que ele deu graças, ao Pai, aleluia, por, por aquele, ver os discípulos, ali, podendo contar, das maravilhas, que foi, no trabalho, da evangelização, e meus queridos irmãos, aí está um exemplo, que deve ser seguido, por todos nós, enquanto meditava, na palavra de Deus, me veio ao coração, uma palavra, para os pais, glória a Deus, você está orando, como Jesus sozinho, você está ensinando, a sua família, como Jesus ensinou, mas, eu quero lhe fazer, mais uma pergunta, você está convidando, a sua família, para orar, como Jesus, convidou, os seus discípulos, como, sacerdotes, do lar, nós temos, essa responsabilidade, de orar, por nossa família, mas, de ensinar, sobre a oração, e também, convidar, a família, para orar, conosco, para que, assim como os discípulos, vinham Jesus, orando, que possam, também, te ver, orando, muitas coisas, marcam, a vida, de uma criança, de um adolescente, de um jovem, enquanto, ele está, na casa dos pais, e uma das coisas, que tem marcado, muitos filhos, de crentes, é o exemplo, de oração, dos seus pais, às vezes, os pais, partem, mas, fica aquela lembrança, do exemplo, de oração, deixado, dentro da sua casa, eu tenho alguém, muito próximo, da família, que, depois que os pais, faleceram, e a casa, teve que ser vendida, para, repartir, com, todos os filhos, aquele filho, me disse, o que mais, me dói, em vender, esta casa, é porque, todas as vezes, que eu vim aqui, e passava, perto do quarto, da minha mãe, eu me lembrava, das muitas vezes, que havia, ajoelhada, orando a Deus, por mim, aleluia, orando a Deus, pelos meus irmãos, pela minha família, é este, o exemplo, que você tem deixado, dentro do seu lar, você, também, é um exemplo, de oração, para a sua família, para a sua casa, é um exemplo, de um verdadeiro cristão, que se exercita, não só na oração, mas na palavra, no jejum, na constância, a igreja, seja um exemplo, como foi Jesus, aleluia, seja um exemplo, de oração, seja um exemplo, de verdadeiro cristão, ore sozinho, mas também, ensine sobre a oração, e ore também, com a sua família, glória a Deus, você poderá fazer, isto agora, convidar a família, como Jesus convidou, venham aqui, vamos, velar juntos, vamos orar juntos, nós vamos agora, subir a presença de Deus, em oração, neste segundo momento, de oração, já comece, a partir de agora, a exercitar-se, na oração, glória a Deus, a se dedicar, mais a oração, e eu repito, que este novo ano, seja, um ano, de mais oração, aleluia, na tua vida, e o Deus do céu, que é fiel, que é fiel, para cumprir, com a sua palavra, a sua palavra, ele, tem compromisso, com aqueles que oram, porque está na sua palavra, que a oração, de um justo, pode muito, em seus efeitos, então vamos orar, ao Senhor, dobra o teu joelho, aí aonde tu estás, aleluia, sobe a presença, do Senhor, em oração, conosco, neste momento, e que não seja, só agora, mas que esta palavra, possa encontrar, guarida do teu coração, frutificar, e que você seja, como Jesus, ore sozinho, tenha os seus momentos, de comunhão, com Deus, em oração, só você e Deus, mas que você também, ensine a sua casa, ensine a outros, sobre a oração, e que você possa também, orar com a sua família, orar com a igreja, orar com os irmãos, porque assim, Jesus, nos ensinou, assim, Jesus, nos deu o exemplo, para que nós, sigamos, oremos a Deus, neste momento, em nome, de Jesus, estamos num culto, de oração, enquanto estamos aqui, nos estudos da Rede Brasil, nas congregações, nos templos, no templo central, a uma multidão, de crentes, que estão orando, e nós vamos nos unir agora, e subir, a presença de Deus, em oração, aleluia, e Ele já está pronto, para ouvir, a minha, e a tua oração, oremos, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus eterno, e poderoso, eu te louvo, Senhor, porque tu nos ouves, porque tu deixastes, este meio, pelo qual, nós podemos, nos apresentar, diante da tua presença, e falar contigo, Senhor, como é bom, meu Deus, poder orar, poder falar contigo, subir, a tua presença, gloriosa, em oração, e estamos fazendo isto, a partir, daqui, dos estúdios, da Rede Brasil, mas também, nos templos, Senhor, nos lares, nos hospitais, oh Deus, aleluia, neste momento, Senhor, ah, um grande número, de filhos, teus, de servos, teus, de vidas, que estão conosco, subindo, a tua presença, em oração, nos recebe, Senhor, diante de ti, em nome, de Jesus, o teu filho, bendito, é que nós, nos apresentamos, em oração, diante, da tua presença, para te pedir, meu Deus, e meu Pai, que estás nos céus, continuas, Senhor, com a tua misericórdia, sobre nós, com o teu amor, com a tua bondade, porque reconhecemos, que somos pecadores, reconhecemos, que nada merecemos, reconhecemos, que, aleluia, não temos, merecimento, algum, mas é pelos méritos, de Jesus, é no nome, de Jesus, que nós, nos apresentamos, diante, da tua presença, gloriosa, para te pedir, agora, Senhor, visita, visita, lares, que estão, precisando, Senhor, de uma intervenção, tua, famílias, que estão, necessitadas, Senhor, de uma vitória, de uma bênção, das tuas mãos, meu Deus, e meu Pai, em dias, de tanta dificuldade, em dias, Senhor, em que temos visto, tantas pessoas, desempregadas, tantos comércios, tantas empresas, Senhor, que, diante desta pandemia, vieram, a falir, ó Deus, declararam, falência, e sendo assim, o número de desempregados, Senhor, tem crescido, mas, a chave, que abre as portas, está, nas tuas mãos, tu és, poderoso, para abrir portas, Senhor, aleluia, para socorrer, o necessitado, o aflito, está escrito, na tua palavra, que, por causa, da opressão, dos pobres, e do gemido, dos necessitados, tu, te levantas, Senhor, e ponha, salvo, aqueles, para quem, eles assopram, e levanta, esta noite, Senhor, e socorra, esta família, que está passando, por momentos, de aperto, financeiro, Deus, tu és, Deus, que pode, prover, que podes, mandar, ainda hoje, Senhor, amanhã, surpreender, os teus, servos, com providências, porque, tu és, um Deus, grande, para, prover, o que está, faltando, louvado, seja, o nome, do Senhor, para sempre, veja, Deus, os que estão, enfermos, desenganados, pelos médicos, visita, Senhor, com a tua mão, poderosa, miraculosa, que opera, milagres, e maravilhas, tu podes, curar, enfermos, agora, aleluia, porque, tu és, o mesmo, que cura, o mesmo, que batiza, com o Espírito Santo, tu podes, batizar, com o Espírito Santo, agora, batiza, Jesus, renova, aviva, oh, meu Senhor, aviva, esta noite, aquele, que está, frio, desanimado, sem força, diante, das lutas, está, querendo, parar, desistir, visite, agora, o meu irmão, oh, glória a Deus, derramando, graça, derramando, um são, derrama, derrama, do teu poder, manda, o teu poder, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre aqueles, que estão orando, agora, comigo, Senhor, e estão, aleluia, quem sabe, angustiados, tristes, vai lá, Senhor, alegre este coração, oh, meu Deus, que o teu Espírito Santo, traga gozo, e alegria, aos corações, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai fazendo, a tua obra, vai visitando, cada lá, cada vida, cada família, aumentando a fé, oh, meu Senhor, o desejo de orar, de te buscar, oh, Deus, sopra o vento, do teu Espírito, sobre o altar, de cada crente, para que o fogo, se acenda, e haja mais desejo, de orar, meu Deus, no nome de Jesus, nós tudo, te pedimos, e desejar, te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, amém, 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 Tchau.